No domingo de Páscoa, a torcida tricolor espera pela ressurreição do time. A do Vasco quer chocolate. Romário sabe disso e vai tratando de adoçar a boca da galera cruzmaltina. Ele toca para Clebson que cruza na cabeça de Viola. 1 a 0 Vasco e muito molejo. Aos 31, Ramon, ex-Vasco, cobra uma falta com perfeição e empata o jogo. Magno Alves sofre pênalti. Agnaldo bate e faz o segundo. No segundo tempo, aos 11, Magno Alves faz o terceiro. Logo depois, Pedrinho diminui. E é o mesmo Pedrinho que mata a bola no peito e chuta na trave. No rebote, Dedé deixa tudo igual. 3 a 3. Bom, aí Viola e Paulo Miranda se desentendem. Os dois são expulsos. O atacante quer mais confusão e espera o meia deixar o gramado. Não houve nada. Acho que por fato daquele tumulto, as pessoas têm segurança, acaba segurando um outro, parece que a gente quer se confrontar, mas de maneira alguma. Todo mundo tomou banho e realmente já deu uma calmada. E como calmou, ele saiu agora aí, tudo tranquilo. Treinado na semana aí, a amizade continua. Tchau. Tchau. Tchau.